E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer a questão 148 da prova rosa do Enem. Eu sou o professor Renato Oliveira, aqui do Matemática para Passar. Vamos lá? Ó, um jogo pedagógico, assim, você pode até ir direto para o comando, passando pelo ponto A, aí tu vai sublinhar, tem que passar pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Mas vai ter que entender o jogo, né? Não tem jeito. Vamos lá? O jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrica-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2. Então, sempre que for circunferência, 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Aí ele quer passar pelo ponto A. Essa questão não tem jeito, você vai ter que resolvê-la olhando a resposta e ver qual que vai gerar a maior pontuação. Lembrando que tem que passar pelo A. Galera, a primeira, x igual a 0 é uma reta. Só para recordar, aqui é x, aqui é y. x igual a 0, galera, vai ser sempre aqui no y. Tudo bem? x igual a 0 sempre é no y, sempre é vertical. Quando é x igual a alguém, sempre fica na vertical, a reta, tá? Então, x igual a 0 vai ser no y. Então, aqui, ó, x igual a 0, a primeira, vai passar no A e no A. Como é uma reta, cada pontinho que passar, diferente da origem, vale 1 ponto. Então, aqui, eu tenho 2 pontos. No ar, eu tenho 2 pontos. Churibola? Tranquilo? Beleza. Ah, essa é a resposta? Não sei, eu vou ter que ver mais, né? Porque, assim, a chance de estar numa circunferência é maior, porque é o dobro. Mas, assim, vamos comentando uma a uma. A outra, y igual a 0. Y igual a 0, galera, vai estar sempre no x, a reta. E aí, vai tocar no C. Mas esse daqui não pode, por quê? Ele quer a referência passando pelo ponto A. Aqui não passa pelo ponto A. Então, não é nem a resposta, tá? Agora, vamos ver a C. A C é a equação da circunferência. A equação da circunferência, galera, é isso aqui, ó. x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Dá o teu print aí, que eu vou apagar, valeu? Dá o print, dá o print, que eu vou apagar. Você é o senhor do print, né? Igual ao raio ao quadrado, tudo bem? Quando não aparece nenhum número aqui, é porque o centro é 0. Então, a letra C, galera, o centro é 0 e 0. Vou botar aqui. Aqui, né? O raio ao quadrado. Se é 16, o raio vale 4, né? 4 ao quadrado é 16. Então, você está numa equação da circunferência, que está na origem e de raio 4. De raio 4, galera, vai bater no A, também vai bater no C. Quando traçar, vai bater no A e vai bater no C também. Então, cada pontinho vale 2. Então, aqui vale 2. Aqui vale mais 2. Na C, são 4 pontos. A C está ganhando. Já não é mais a A, porque ele quer a maior pontuação. Correto? Show de bola? Dá o teu print aí, que essa foi a C. Agora, vamos ver a letra D, gente. Vamos à letra D. Olha que legal. Letra D. Deixa eu apagar aqui. A letra D, gente, boa. O que diz a letra D? X ao quadrado mais Y menos 2. Opa! O centro é 0 e 2. Só você ver. Não tem ninguém é 0. Menos 2. O Y ali do centro é só trocar o sinal. Se é menos 2, fica 2. O centro é 2. E o raio? Tira a raiz quadrada de 4. O raio é 2. Então, essa está aqui no 2. O centro dela está aqui. E o raio dela é 2. Show de bola? O raio dela é 2. Aqui é o raio. Essa circunferência é mais ou menos assim. Está legal? Essa daqui vai passar por quantos pontos? A equação dessa circunferência. Porque o centro é 0 e 2, né? Correto? 0 e 2. Só isso aqui, né? 0 e 2. Isso aqui embaixo não precisa nem botar. O centro é 0 e 2. Então, vai estar batendo aqui o centro. Aqui é o centro. Então, você vai estar no A, porque o raio é 2. E no D também. Show de bola? Então, aqui, a D também tem 4 pontos. Ok? 4 pontos. Opa! Se a C tem 4 e a D tem 4, elas não são a resposta. Logo, a minha resposta é a letra E, marco V da vitória. Essa questão ficou tranquila de se fazer assim. Mas eu não acho essa questão fácil, tá? Porque o aluno que tem, que não conhece nada de analítica, por mais que ele estude, o cara vai se enrolar, tá? Eu resolvi tranquilo. Bota, vamos classificar como média essa daí. Não sei se eles vão considerar como fácil e tal. Isso já mata. Mas assim, o cara que estuda analítica sabe. Mas, pô, a maioria não vai sair por aí. Não é tão trivial. É a minha opinião. Mas não é difícil, mas também não é tão fácil. Show de bola? Mas vamos comentar o porquê da letra E, né? Já sei que a letra E, na prova, é assim que você tem que fazer. A letra E. O centro é 2 e 2, porque o centro é trocar o sinal do cara que tá aqui. Centro é 2 e 2. E o raio vai ser raiz de 8. Meu Deus! Qual é a raiz de 8, Renato? 2 vai dar 4. 2 vai dar 2. 2 vai dar 1. Pega o 2 e sai da raiz. Então, isso vira 2 raiz de 2. Então, o raio é 2 raiz de 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. 2 raiz de 2. Show de bola? Vem cá, então. O centro é 2 e 2. Então, o centro vai estar bem aqui. O centro vai estar bem aqui. 2 e 2. X é 2 e 2. E o raio é 2 raiz de 2. Cara, o raio vai estar bem aqui. Aqui vai ser o raio. Por quê? Pensa só que isso daqui é um quadrado. Doi, pensa mais. Um quadrado é 2. Então, aqui é 2 raiz de 2. Show de bola? Aqui também é 2 raiz de 2. Aqui também é 2 raiz de 2. Estou buscando os pontos, tá? Porque tudo é quadrado de lado 4, né? A circunferência vai vir aqui. Vai vir aqui. Então, quantos pontos ela vai passar, galera? Vai passar no A, no B e no C. Como é circunferência? 3 pontos. Na real, ele ganha 6 pontos. Por isso que o gabarito é a letra E. Show de bola? Maravilha, então, galera. Dá o teu print aí. Deixa eu sair da frente. E simbora fazer a próxima, né? Dá um pause, bebe água e... 149. Estou te esperando. Prova Rosa Enem 2018. Vamos que vamos.